e aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal pessoal hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que está as hortas aqui no meu quintal aqui onde eu faço as minhas hortas isso pessoal aqui a gente já tá fazendo essa colheita aqui desse canteiro dá para vocês ver tem uns pés bem já grande e a gente já está colhendo ali já tem outra o outro canteiro que a gente fez né fiz até um vídeo é plantando tirando a semente da alface esse aqui pessoal a gente mostrou aí como que aduba um adubo um esterco de bovina essa é aquele vídeo que a gente tem aí no canal aqui é outra horta dá para vocês verem tá até dando uma olhada aqui porque o sol tá muito quente e aqui pessoal vou tá mostrando para vocês ali tomatinho bastante tomatinho aqui ali também olha olha para vocês verem ó que riqueza e aqui a gente come tomatinho pelo tomatinho e não é o cereja é aquele tomatinho mais maior um pouco né ele é um tomate que ele não não vem apodecer assim devido o tempo ele é bem um tomatinho bem firme eu vou tá mostrando para vocês de perto aqui conquistar um tomatinho e olha para vocês que maravilha ó e aqui pessoal é um tomate que nunca passei nenhum tipo de veneno a gente faz aqui as hortas essas hortas aqui tomar esse tomate aqui ó não tem nenhum tipo de que é veneno que a gente protege os insetos porque esse tomate aqui eles não é muito chamativa aos insetos por isso por isso que eu plantei lá e aqui tem bastante tomatinho dá para você ver e hoje eu vou tá colhendo só não vou tá mostrando olha para vocês verem olhando para vocês verem um tomate e Focus social Nilce Olha todo tomar eu vou ó esse tomatinho e olha E aí bomcal e hoje eu vou tá fazendo esse vídeo vou postar ele na semana né dá para vocês ver muito Tomate mesmo olha para vocês o tomate mesmo olha que coisa maravilhosa tudo saudável não tem nenhum nenhum problema aí com com bicho assim, furano tá tudo sãozinho dá pra vocês verem tomatinho de primeira qualidade aqui tá meus pivôzinhos ali está a horta vou estar mostrando pra vocês aquela horta de lá que agora é meio dia em ponto e a gente tá tá dando uma olhada aqui pessoal porque o sol aqui tá muito quente aí essa aqui é uma horta de alface dá pra vocês verem como que tá que coisa maravilhosa muito lindo, uma folha saudável uma folha linda, né então até dei uma molhada olha pra vocês verem eu dei uma molhada ali tem outra horta ali, né que é o alface mais pequeno mas hoje eu quero mostrar pra vocês essa é a nossa horta de alface agora vamos pra horta de couve essa couve aqui pessoal é a couve aquela couve natural que a gente tira as estacas, né as mudas aí a gente tira dessa aqui então essa aqui é a horta de couve essa couve aqui pessoal que é uma couve que a gente vende na cidade é essa aqui essa aqui a gente é é uma couve que a gente é compra ela, a muda mas não ela não produz e a muda é mesmo só a folha dá pra vocês ver bastante grande aqui dá pra vender bastante couve eu entrego na cidade minha aqui na cidade de Indaiabira Minas Gerais aqui esse canteiro aqui pessoal eu plantei em machixe como a gente tem outra lavoura de machixe três terrenos ali três lotes aí eu plantei aqui por queimar do tempo, né a gente tá prevenindo aí ter mais uma lavoura assim de temperatura quente aqui são as couves essa aqui é a couve folha a couve folha pessoal é a couve que ela só produz folha ela não produz estaca a muda não tipo assim chega um tempo a gente tem que tá acabando com os pés né e comprando outras mudas lá no nos laboratórios lá nos nos viveiros né que vende aí ele já fala mesmo que não elas é mesmo só a mesma folha não tem muda então aqui eu vou tá mostrando pra vocês e pedindo todos vocês que gostaram aí da minha horta a gente aqui planta como vocês tem visto aí aqui tem uma tuba aqui de lado lá naquilo meio lá a gente tem lá ali é machixe e quiabo aqui é o adubo né de bovino ele fica aqui untuado por um tempo né assim que a gente precisa a gente vai usando ele e colocando nas hortas assim de maneira que for pedindo né então aqui meus machixe já tá soltando rama soltando o machixinho olha pra vocês ver acredito que logo já tem machixe né daqui pros 15 dias acredito que já tem machixe pra tá tirando pra tá colhendo não só aqui pessoal que a gente tem né que eu mostrei pra vocês a lavoura de machixe é maior então aqui tem ali também tem ali o coentinho né cheiro verde dá pra vocês ver ali aqui ó isso aí é o cheiro verde tem a semente também tem o coentinho verde aí ó dá pra vocês ver puxar o zoom aqui não dá pra ver não só tá vendo mesmo as as flores blanca né e aí pessoal hoje meu vídeo foi esse quero mandar um abraço pra todo mundo que tá comentando aí os meus meus vídeos né e meu canal aqui pessoal é de tudo tudo que for conteúdo que eu que eu acho que convém postar no canal e que eu gosto eu posto aqui nesse canal um canal que de tudo eu posto um pouquinho então esse foi o meu vídeo quero agradecer a todos vocês que estão inscrevendo no canal dá o like pra me ajudar inscreve no canal quem não é inscrito e eu vou ficar muito contente viu pessoal eu tô muito alegre de ver meu canal crescer isso é uma uma honra e saber que você está assistindo o meu vídeo e inscrever no canal tendo este amor este amor que faz parte da caridade é muito bom viu tô muito feliz muito não tem palavra pra agradecer vocês então pessoal fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau